A maioria que é developer, a gente tem muito programador. O que é a primeira coisa que você faz quando você cria um sistema e põe um sistema online? Você tem que testar. Você não vai sair spamando para os outros sem garantir que funciona. E você testa, e você não deleta o seu teste. Então, se você tiver uma chance de pegar um servidor que já foi hackeado, alguma coisa, olha os primeiros acessos esses que estão de phishing. Normalmente é o criminoso acessando, garantindo que está tudo certo. Você pede diferenças, por exemplo, pelo tamanho de hora que demora entre o cara faz um monte de teste e demora para chegar o segundo. Você vê que claramente é alguém testando e não colocando as informações. E a gente vai voltar em casos mais graves que alguém fez essa besteira. Mas isso eu diria que não é nem besteira, é bem comum. Como a pessoa não imagina que você vai ter acesso a essa informação, a pessoa nem tira. Eu tenho alguns phishing kits que eu estou anotando agora que o pessoal já tem lá um delete evidence. Então, você vai, faz os testes, roda um arquivo que vai e deleta tudo. Interessante. Só que a maioria, principalmente os mais antigos, ainda não tem. Então, você consegue esse tipo de informação. E o que começa a acontecer se você fica fazendo isso? Detalhe, é bem rápido você pegar essas informações. E se você faz isso por um tempo, você começa a ver que é tudo igual. Não é possível que todo mundo pense a mesma coisa. Todo mundo é no mesmo exploit, vai o phishing kit, faz a mesma coisa, manda da mesma forma. Bom, você começa a imaginar por que está todo mundo fazendo igual. Eu acho que o mais óbvio que você pensa é duas coisas. Ou é a mesma pessoa, que é por isso que ela faz igual, só que aí seria muito estranho. Ou é um monte de gente fazendo, mas usando as mesmas coisas. Por isso que a evidência fica parecida. Spoiler alert é o segundo caso. É todo mundo atacando, usando as mesmas coisas. Os mesmos phishing kits, os mesmos exploits. Explorando até as mesmas coisas. Então a assinatura fica muito parecida e você tem que procurar umas diferenças. E aí que entra o que eu queria discutir do fraude como um serviço. Que é isso que permite. E isso que foi muito responsável por um boom muito grande que a gente começou a ter com esse problema de crime digital. Porque o que acontece? Primeiro vamos começar com o nome. Fraude como serviço é um nome antigo, mudou. Aí teve criminal to criminal. Vocês sabem que em computação a buzzword é mais importante. Então a buzzword vai mudando, vai mudando os negócios. Quando o pessoal fez fraude como um serviço, a buzzword era cloud. Então tudo era como um serviço e criaram fraude como um serviço. Aí as coisas foram mudando, a buzzword foi mudando. Mas eu gosto da original, então eu mantenho ela. E o que é a parte legal? Vamos voltar para aqueles ataques que a gente estava pensando. Vamos pôr o nosso amigo cabeludo, do time cabeludo, se ele resolver fazer. Você vai precisar primeiro fazer o phishing kit. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Segundo, você vai precisar ter uma lista com milhões de e-mails que seja minimamente atual para você mandar. Talvez você tenha, talvez você não tenha. Aí você não vai pôr no seu servidor, você vai ter que hackear um servidor. Uma coisa que o pessoal esquece, mas hoje em dia, espamar e fazer o spam chegar a milhões de spams já não é tão trivial. Não é pegar em PHP aquela função mail do Linux, fazer o for e mandar. Ela vai ser bloqueada e não vai chegar para ninguém. Já não está tão trivial assim você espamar um milhão de e-mails bem, digamos, fazer eles chegarem. Então é muito difícil, imagina, uma pessoa só fazer tudo isso. Que seja para você roubar direto o cartão ou qualquer coisa. Se for uma pessoa só, ia levar muito tempo e muito provavelmente a pessoa não tem o conhecimento técnico para fazer isso, como a maioria deles não tem. Qual que é a parte legal como fraude, como serviço? É que você não precisa agora. Tudo você quer, você pode comprar, você pode alugar, você pode fazer parceria. Então o que acontece muito, por exemplo, a pessoa está empolgada com segurança, ela aprendeu a usar o Kali Linux, ela viu o SQL Map, ela foi no Google Map, ficou caçando e bang, achou aquele negócio cheio de usuários sem. Pô, legal. Só que para ele usar aqueles e-mails, os mesmos usuários sem, para fazer alguma coisa ia demorar. Agora não. Você vai num fórum de criminosos e fala, ó, quem quer um monte de usuários sem? Aí alguém que aprendeu um pouquinho de PHP e fez um phishing kit, ele vai falar, pô, eu quero. Aí ele já vai juntar e falar, alguém tem um negócio de spam e alguém vai querer. Então, com o pessoal se ajudando, o negócio pode expandir muito mais rápido. Você já não precisa mais ter conhecimento específico, você já, na verdade, não precisa ter conhecimento específico nenhum. Se você tiver o dinheiro para pagar tudo, você consegue, e a gente vê, por exemplo, isso permitiu que muitos criminosos mais comuns começassem a fazer isso. Porque agora, não, você não precisa contratar um hacker, não, você precisa saber alguém que sabe entrar no fórum, sai pagando. E, por exemplo, um problema que tinha, muito antigo, é transformar isso em dinheiro. Dinheiro mesmo, na sua mão, era sempre arriscado. Porque, ah, se você fosse comprar coisa e mandar enviar na sua casa, é perigoso. Se você mesmo fica passando de um lugar para outro, é perigoso. Agora que você tem um sindicato de crime mais comum, arranjar um laranja é trivial. Então, agora você já tem o laranja. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo sai feliz. E o importante, todo mundo ganha um pouco de dinheiro. O cara que rodou a SQL Map e pegou aquele monte de e-mail, ia ser difícil ele sozinho transformar aquilo em dinheiro. Agora não, agora ele consegue vender para alguém, ele vai ter o dinheiro. E, como eu falei, é tudo, tudo que está à venda. Na verdade, isso está tão grande, que muitos do que a gente vê hoje do pessoal criando bunkers, criando mowers, eles já não estão criando para eles usarem, estão criando para os outros usarem. Porque ele consegue o dinheiro, consegue rápido, a chance dele ser preso é pequena, porque quem está atacando é quem a polícia vai atrás, esse é o rastro que fica. Então, está sendo muito interessante todo mundo. E o problema, todo mundo agora pode conseguir fazer, a gente começa a ver muito mais gente fazendo. Os exemplos clássicos, só sei em qualquer fórum, a maioria é até difícil de derrubar, então uma rápida busca. Quando estamos falando, a gente ainda está na parte americana da apresentação. Então, se você quiser um mínimo de seriedade, você vai ter que usar uma Deep Web, vai ter que usar o Tor. Mas é beleza, e às vezes é curiosas histórias também, que o pessoal conta. Esse da esquerda é o dono do Mirai Boot. Basicamente, o cara criou um crawler de internet, que ele procurou por telnet, usuário e senha padrão, achou umas câmeras que tinha, pegou 30 mil câmeras. Aí, resumindo tudo, o que eu estou falando aqui, tem um cara, que depois eu vou usar ele como exemplo, que chama CrabzonSecurity, ele tem um blog, que ele fala essas coisas, ele expõe o pessoal, ele é bem famoso. Aí, o pessoal usou a botnet para tentar derrubar o site dele e mandou, o que na época era o recorde, hoje já não é, que era 600 gigas por segundo de pacote para o site dele. Aí, ele tinha uma proteção grátis que fazia para jornalistas, que mandou e-mail para o Facebook, mandou, não vou mais te proteger, porque está sendo muito caro, agora o Google protege ele. Algumas curiosidades, não tente fazer isso em casa, porque 600 gigas de tráfego na rede brasileira, você não vai derrubar o servidor, você vai derrubar tudo que está em volta do servidor, então, pelo amor de Deus, não. E já vem diferente, a rede americana aguentou. E o que é interessante é que aqui ele vem com a historinha de que ele já se divertiu bastante, ganhou o dinheiro que queria, ele tinha quase 400 mil bots, então, quase 400 mil em partes dessas câmeras que ele conseguiu pegar, escaneando só porta, telnet, usuário e senha padrão. E aí, ele vem aqui falando, agora eu vou por público, todo mundo usa. Aí, ele explicou, pois o código, todo mundo começou a usar. Aí, alguém pode perguntar, por que você está fazendo isso? Isso é bem comum, se você analisa cybercrime, é quase exemplo que alguém fez merda. Que alguém fez alguma coisa grande demais, ou importante demais, e não estava preparado. Aí, o cara faz isso por quê? Enquanto ele só usava mirar e bot, se a polícia fosse atrás, ia atrás dele. Quando ele vai no fórum e põe público, e todo mundo começa a usar, pode ser que a polícia vá atrás de quem está usando agora. E isso é bem comum. Então, toda hora que um criminoso parece meio bonzinho demais, gente, está aqui meu código, está aqui minha bot, usem. Você pode ir atrás, você vê evidência que ele fez algo muito grande. A gente também vai ver alguns outros. Aqui, os outros eu quase, com a gente, eu estou vendendo cartão de crédito. Uma coisa importante, que no Brasil ainda não chegou, quando você for vender cartões de crédito, você vai olhar muito o Fools. O pessoal falando que está vendendo cartão de crédito, número com o Fools. Fools seria informação do dono do cartão. Aqui no Brasil, isso não interessa muito. Porque você tem o cartão, se você tiver o código, você vê se você já consegue fazer suas compras online. Nos Estados Unidos, nem sempre é assim. Com o cartão americano, depende de como estão as processões do cartão, você só consegue enviar produtos, por exemplo, comprados online, para onde vai a fatura. Mas não é que nem no Brasil, o site falando que vai fazer isso, enviando para o Brasil inteiro. Não, é o site que realmente só envia. Então, essas informações são importantes. Porque o pessoal tem abusado cada vez mais de pegar essa informação, liga na operadora de cartão, que essa informação troca, onde vai a fatura, e aí você envia os seus produtos. Isso você vê, essas proteções tentando evitar a fraude. Não resolvendo, mas deixando mais difícil. Esse tipo de proteção no Brasil, a gente viu um monte de sites agora começando a falar que vai fazer isso, mas a maioria ainda não faz. E se a gente continua vendo com serviços, é bem interessante. ICQ, russo ainda usa, então o pessoal mais velho que eu estou vendo que tinha ICQ aí, a gente ainda está na Rússia, funciona. A parte de cima foi uma história interessante, porque nesses serviços de DDoS, muita gente começou a alugar. Então, você faz sua bot, e aí você aluga. E até bonitinho, parece até um site daquelas startups que tem hoje em dia. Olha, está aqui nossos planos, Gold, Diamond. Então, você alugava e saía derrubando o site. Esse caso era interessante, porque todo mundo imaginava que os caras eram de Israel. Por que você imaginava isso? Isso tem acontecido muito. E isso é um problema também de cybercrime a nível mundial. Porque você podia alugar essa botnet para atacar o planeta inteiro, menos Israel. Aí você pensa, ou o cara é um judeu muito ortodoxo, bonitinho, ou ele provavelmente está em Israel. Isso tem acontecido com esses serviços. Mowers, ultimamente, estão vindo com ataca o planeta inteiro, mas tem lá IP bloqueado da Rússia, não ataca a Ucrânia. Isso é esperto, porque se você é um criminoso, ainda mais se você pega esses países que têm uma geopolítica mais delicada, é difícil. Você for imaginar um russo, um americano, querendo extrair um russo. Então, o que o cara faz? Você perde dinheiro com uma dessa, obviamente, porque agora você diminui quantas pessoas você vai atacar, mas você acaba evitando bastante que você seja preso. No caso desses israelenses, não deu tão certo, porque primeiro que invadiram os sites dele, botaram foto dos moleques, fizeram tudo que tinham que fazer. Curioso que só de Paypal, eles tinham mais de 600 mil dólares de pagamento. Só de dar conta do Paypal, até o Paypal bloquear a conta deles, tinha 600 mil dólares de pagamento. E aí, beleza, eram dois jovens de Israel, só que como os caras estavam atacando muito americano, e a geopolítica de Israel com os Estados Unidos, não é das piores, não é das mulheres, mas está ok, eles acabaram sendo presos, mas aí foram condenados, aquele negócio, você é condenado, mas não vai para a prisão. O negócio tem em Israel, não sei se tem no Brasil, mas foram pegos, é curioso. A questão do Bitcoin é triste, triste. Por quê? Todo mundo aqui que trabalha com segurança, em algum momento, nos últimos meses, foi no café com algum amigo e ficou falando por que eu não comprei Bitcoin? A gente sabia, a maioria, todo mundo deve ter uma história triste, eu achei que não ia dar certo, mas todo mundo podia ter comprado e não estaria aqui, estaria curtindo a vida. Acontece. Podia até ter vindo aqui, mas em muito mais estilo. O curioso é que a maioria de nós sabia de Bitcoin. Eu estava vendo o pessoal usar e comprar Bitcoins como um doido há por anos. E o que eu achava curioso é o seguinte, quando você faz isso por um tempo, você começa a criar a sua intuição. Você pode estar certo, pode estar errado, mas você começa a já suspeitar de coisas. Uma das intuições que você precisa desenvolver bem rápido é saber diferenciar um criminoso de verdade, grande e tudo mais, de um moleque acabando de começar. Porque você não vai conseguir ir atrás de todo mundo. Normalmente, se você trabalha com isso, seus clientes admitem que não vão querer ir atrás de todo mundo. Pode, de repente, acontecer porque ele irrita muito alguém, mas normalmente você quer ir atrás do cara mais sério. Você não quer ir atrás do script kid que está só usando um negocinho. E uma das coisas que eu fazia para dividir lá atrás, e funcionava muito, era ver o método de pagamento. Se o cara aceita a Western Union, na época tinha o Liberty Reserve, e todas as outras dessas formas que você precisava de um passaporte, que você tinha que ter alguma coisa do tipo, eu falava, vê se é um criminoso de verdade. Porque ele tem um laranja, ou ele é muito doido e vai ser preso logo. E tinha uns muito doidos no meio. Mas, no geral, era um cara muito grande, mesmo forte. Se ele aceita Bitcoin, ele não é tão bom. Era o pessoal mais nível pequeno. Então, eu ficava vendo essas transações de Bitcoin, ficava vendo o pessoal não muito bom, ganhando muito, muito Bitcoin. E o final, todo mundo imagina, os caras se deram bem pra caramba, e todo mundo se deu mal. Tem até as discussões públicas dos caras grandes, naquela época não querendo usar Bitcoin, as grandes lojas não aceitavam Bitcoins. E aí os caras, e os valores eram altos, porque o Bitcoin não valia nada. Então, o pessoal fazia esse phishing kit, que não vale nada, nada, e vendia por 0,1 Bitcoin. Se for 0,1 Bitcoin, hoje olha o quanto o cara ganhou, se o cara abrir o site arquivo, salvar como e criar um PHP que salve as coisas, e eu fiquei assistindo isso, e eu não comprei Bitcoin, e os caras devem estar ricos pra caramba. Por outro lado, isso mostra, como eu estava falando, o cara usar SQL Map antigamente. O cara só pegando leak, database leak, SQL Map, no máximo um exploitzinho, e o pessoal ganhando muito dinheiro. Esse caso aqui eu acho bem legal, que é de um zine. Quem está querendo começar com segurança agora, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada nesses zines. Tem vários grupos hackers por aí, que quando eles fazem coisas interessantes, eles soltam os zines, e às vezes eles explicam detalhadamente o que eles fizeram. Você aprende às vezes muito mais nesses zines, do que nesses artigos, aprenda a hackear em duas semanas. Esse é bem legal, é bem real. E esse zine tem de tudo. Esse é do pessoal, aí não vai dar pra vocês lerem, mas basicamente é o pessoal que hackeou a NASA, eles mesmos começam falando, que clichê, mas fizemos. E o objetivo deles era tentar mudar a rota de um drone. E aí, quando eles tentaram mudar a rota do drone, que eles foram pegos. Eles ficaram dentro da intranet da NASA por muito tempo. E aí, eles fizeram essa zina, explicando exatamente o que eles fizeram. O curioso dessa zina é que, primeiro, ela começa como uma fraude, como um serviço. Aí é o pessoal conversando no chat, e chega alguém falando, meio que falando assim, fiz merda, quem quer comprar uma bot na NASA? E o cara contando que ele ia começar a deletar a botnet dele. Por quê? Pela história, você percebe que ele está muito preocupado, ele provavelmente é americano, ele deve ter tentado soltar a botnet dele, como worm ou como phishing, e quando ele foi ver onde os bots estavam instalados, ele percebeu que estavam instalados dentro da NASA. E aí, provavelmente, ele falou, pô, me ferrei, é um crime federal, você invadir um PC da NASA, é muito pior do que você invadir um PC de alguém. Aí, o cara começou a tirar os lastros dele, que eu falei, o pessoal não é tão doido igual às vezes a gente imagina. O pessoal tem uma noção, ninguém quer ser preso. E ele está contando isso, ele está falando, estou deletando, só que, meu, você tem um bot na NASA, isso tem que valer alguma coisa. E aí, ele foi vender esse bot, se alguém quer comprar. Então, basicamente, esse grupo, que é um grupo muito poderoso, os caras realmente manjam, não é, esses Descript Kid, eles têm o conhecimento técnico, eles invadiram a NASA, mas começou como uma fraude, como um serviço, porque alguém, sem querer, fez alguma coisa, que uma bot acabou caindo dentro da NASA, e o cara tentou se livrar disso, mas percebeu o valor. Se não tivesse fraude como serviço, esse último hack da NASA não teria acontecido. E aí, é interessante, você vê a conversa ali, você vê até que entra um intermediador, isso tem acontecido bastante, foi legal ver a evolução, porque, o que é o problema? Hoje em dia, se você for na Deep Web e tudo, tem muito criminoso lá tentando te enganar. Eu sei que, normalmente, quando vai na TV, e o pessoal vai fazer reportagens sobre a Deep Web, eles esquecem disso. Não sei se vocês já assistiram a essas reportagens, mas é bem interessante. Elas começam falando, olha, está aqui um lugar anônimo, cheio de criminoso. E, a partir daí, eles acreditam em tudo que está escrito lá. Se alguém for lá, vendo o palestrante de Fizzle, esquartejado, vão falar, olha, estão vendendo esse palestrante, eles não se tocam que o pessoal lá mente também. E, de fato, o pessoal mente muito. Então, no passado, você tinha um problema. Como que você vai separar o pessoal que está mentindo do pessoal que está fazendo de verdade? Aí que começou as ideias, quando fez a Silk Road primeiro explodir muito. Ah, vamos usar como você faz hoje em dia, como faz o Ebay, como faz tudo. Vamos começar a dar uma nota, dar um rating, fazer um jeito que você consiga traquear a pessoa. Assim, você vai saber se a pessoa é de verdade ou não. E começou a dar muito certo. Foi bem interessante. E aí que veio, por exemplo, a Silk Road explodindo. Também, muito se discute se vale a pena quebrar esses serviços ou não. Mas, de fato, se você acha que esse serviço não deveria existir, funciona. Você tirar esse serviço do ar, mesmo colocando um novo. Porque você vai ter um gap até o serviço novo chegar do tamanho do anterior, e aí o pessoal se rouba tudo. Tanto que, quando a Silk Road caiu, o pessoal pegou o nick dos principais vendedores de drogas da Silk Road, criou o falso e saiu vendendo, e ganhando muita grana, se passando por eles. E aí demorou um tempo para os caras voltarem a ser grandes e você saber, não, esse que é o verdadeiro. Então, meio que funciona. Tem, óbvio, uma questão filosófica, se é para tirar ou não. Não vamos, não temos tempo, para debater isso. Mas funciona. Só que isso causa um problema. Se você é um criminoso, e eu estou falando, agora eu tenho uma chance de todo mundo saber que você é um criminoso sério. Só que vem de um monte de coisa e passa muito tempo online. Ok, você pode fazer isso, mas é perigoso. Bom, se você está dando um track inteiro. O malware tech guy lá, o cara que parou o WannaCry, acho que todo mundo viu a história, o cara que achou o Kill Switch. O cara foi para os Estados Unidos, foi preso, e mano, o cara tinha um track inteiro de ir fazendo coisa errada. Tudo porque ele não quis perder o link dele. Então, quando ele criou esse nick, criou o blog, ele não deletou tudo de errado que ele fez. Ele deixou uma área cinza e acabou caindo. Então, é perigoso você deixar um track para você. É como eu falei, e se você também não quer fazer o track, você um dia simplesmente encontrou um negócio muito legal. Você estava fuçando a internet e você conseguiu com o SQL Map, com o seu Carlinhos, achando isso legal. Você não vai querer criar todo esse track. E aí o pessoal tem usado, tem feito algo que está muito popular hoje em dia, que é usar o serviço de escorte. Que a gente fala é um intermediário mesmo. Entra um cara da comunidade que todo mundo respeita e ele vai intermediar a transação. Então, você vai vender o bot da NASA? Beleza. Você tem os bitcoins? Manda o bitcoin para mim, manda o bot para mim, se for eu mando para os dois. E isso tem dado certo. De vez em quando o cara desaparece e fica com o dinheiro e com o bot. Mas, no geral, tem dado certo. E criou mais uma oportunidade. Porque agora você nem precisa convencer os outros que você tem o que você está falando. Você simplesmente aceita o escorte. Então, você vai lá, você aceita. Você vai receber um pouco menos, mas você aceita, você já não precisa perder o tempo e o risco que é de você se expor de ficar muito tempo na internet. Por exemplo, agora vamos conhecer o Steve. Aí a gente já está fazendo um pouco de ir atrás da pessoa. Então, peguei esse kit de bot. Ele já era um pouco mais avançado. Então, ele não está deixando o bot do Google indexar. Então, aquele nosso exemplo do DHL não ia funcionar. Aí eu, de todo mundo, fui procurar os nicknames do pessoal e esse eu achei interessante porque ele fez várias coisas curiosas. Então, olha o Steve. Conheçam o Steve. Basicamente, o Steve, ele vive de phishing. Então, ele precisa, basicamente, de bastante lista de e-mails. E é isso que a gente tem. Se você olhar em cima, é ele indo na Deep Web pedindo. Em cima, embaixo, ele pedindo. Gente, vocês têm. Então, tem uma que ele está pedindo da Amazon. Ele está pedindo um milhão ou mais. Está falando quanto ele paga de 250, 750. Aí tem tudo que ele está querendo. Isso é o fraude como um serviço clássico. O Steve vive de phishing. Ele já tem o bot kit dele legal. É ele indo pedindo mais usuários para atualizar a lista deles. Clássico. O que não é tão clássico e a gente, principalmente, trabalha com segurança ofensiva e esquece. É que não é só criminoso usando criminoso. É todo mundo ajudando criminoso. O que ele percebeu, o Steve? Ele foi em um desses sistemas de freelancer, que hoje em dia são bem populares, de programador. E ele percebeu que tinham programadores vendendo bots de caçar e-mail. Eu não preciso pedir para um criminoso, eu posso pedir para alguém me criar o programa. E o que eu achei curioso é que ele pegou um cidadão, um vietnamisa, que ele é, até onde eu saiba, não é criminoso, não tem nada. Ele realmente faz bots, o cara é bom nisso. Tem vários exemplos, todo mundo gosta dele. Foi lá e contratou o cara, um cara legal, um freelancer, para fazer o serviço sujo para ele. E o curioso é que não pagou. Aí que eu consegui fazer o link, porque está o cara reclamando do Steve, falando, gente, não trabalhem com o Steve, ele é picareta. E isso, na verdade, não só aconteceu com o nosso camarada de Taiwan, ou de onde for, mas isso acontece bastante com a gente também. É uma das questões que não se discute muito em segurança ofensiva, mas toda vez que alguém atualiza o Carly Linux e o Monde Exploit, o Matter of Flatter, tudo isso ajuda os criminosos. Toda vez que você acha o seu ODA bonito, mesmo que você faça tudo correto, você avisa a empresa, a empresa corrige o PET, você solta online, você pode esperar que automaticamente criminosos vão começar a utilizar isso. Isso é fatal. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é para fazer, que não é para fazer, porque esse é um ponto muito sensível de segurança, porque a partir do momento que você diz que não é perfeito, o pessoal já acha que você é contra, contra a liberdade de expressão. Não, só estou dizendo que é esperado. Tanto se você trabalha com segurança, você pode ficar lá no ExploitDB, fica procurando isso aí, Exploit para o WordPress, vai no Google e copia o negócio, você vai ver automaticamente os sites serem hackeados, você consegue ver até em real time. meio que interessante. Do Steve aconteceu um outro detalhe também que eu recomendo fortemente que ninguém faça. Alguém, pelo jeito, teve o site hackeado pelo Steve e queria se vingar do Steve. O cara não foi muito criativo, ele foi no Pastebin e escreveu lá, gente, se alguém tem pornoguê, por favor, mande para mim e pôs o e-mail do Steve. Homofobias à parte, não tente ir atrás da pessoa, isso só vai te dar para você e para a sua empresa uma dor de cabeça muito grande. esquece. Se você tem esse e-mail, o melhor que você pode fazer, por exemplo, o Google, ele é bem rápido para retirar esses e-mails do ar. Eu não denuncio, mas se alguém hackear com e-mail Gmail e você mandar para o Google, o Google é bem rápido. Hotmail é bem rápido, então eles têm já, demorou, teve que brigar muito com os caras, no passado eles eram lentos, mas eles estão meio mais rápidos para fazer isso. Mas não tente ir público atrás da pessoa, porque a maioria varia os e-mails, então o Steve provavelmente sabe qual foi o site que ele fez que o cara ficou bravo, então não tentem fazer isso, gente, é uma péssima ideia para você e para a sua empresa. E aí vem, eu sou um fã de ironia, então eu estou torcendo para que o Steve seja gay, ele não só conseguiu hackear um monte de coisa, mas ganhou um monte de free porn. Brasil, chega de falar dos gringos, o tempo está até meio corrido. O Brasil é um pouco diferente, todo mundo pergunta para a gente quando você vai nas grandes conferências, tudo, o que está acontecendo com o Brasil. a primeira coisa que chama a atenção é que o Brasil o pessoal tira foto da cara, com dinheiro, tudo, isso é uma das coisas que os gringos sempre perguntam, cara, o que o pessoal tira essas fotos? Não é que o americano também não tire, é que o pessoal esconde mais, aqui você consegue ver as coisas, Facebook e tudo mais. Isso daqui foi, acho que o meu amigo Anquises que achou, era um cara que cria packers para botnet, basicamente, como você faz hoje em dia? Com Zeus, com tudo, se você quiser fazer a sua botnet, você vai pegar um gerador de malware, aí você vai pôr as informações, IP e tudo mais, ele vai gerar um malware. Qual que é o problema? No momento que você gerar um malware, todo antivírus pega, porque a assinatura fica muito padrão. Então o pessoal vende muito esses packers, que basicamente você vai fazer embaralhar o código, normalmente você vai usar um shore encryption, coisa básica, e aí a assinatura do antivírus não pega. Então muita gente vende muito desses packers, tanto que tem bastante pesquisas até de brasileiros, de você identificar um malware pelo packer dele, porque esses packers existem também para software comercial. Você quer dificultar alguém fazer engenharia reversa, você usa. Só que aí são packers profissionais, todos esses packers bem basiquinhos estão extremamente ligados ao malware. Então se você não olhar o conteúdo, você não sabe o que vai ser executado, você olha o packer, você fala, isso daqui é um malware, porque o cara que comprou isso não está bem intencionado. O Brasil, ele tem uma tendência nessa quantidade de quem cai em phishing, sempre que o caperski levanta, de ficar em segundo, a gente só perde para a China. Então normalmente a China é o país que mais cai em phishing, não estou falando o país que mais recebe, estou falando a diferença entre você receber e clicar. A China ganha, o Brasil fica em segundo, ali a gente ganha da Argentina, a Argentina normalmente fica sexto, às vezes nem entra no top 10, então um ponto para a gente. Mas em termos absolutos a gente gera muito phishing, que é o mapa da esquerda de termos absolutos. A gente gera muito, aí a Rússia gera muito também, o mapa da direita de cima é o que eu falei dessa diferença. Então já começa aí, a gente tem uma tendência maior a cair em phishing comparado com o resto do mundo, e a gente se expõe no Facebook muito mais. Bom, então vamos lá, o que está acontecendo no Brasil? As técnicas antigas ainda funcionam, e você tem que entender um pouco de crime, às vezes eu falo isso e o pessoal acha que é porque o pessoal é ruim. Não necessariamente. Se você é um criminoso, você faz algo que dá certo. Se está dando certo, você não vai mudar por mudar. Então você continua, não tem motivo para você tentar uns negócios muito diferentes. A gente vê ataques bastante sofisticados no Brasil, já fizeram, tiraram grandes sites do ar, tentaram colocar malware, tiveram, já fizeram ataques nos roteadores, por exemplo, que você tinha tentando pegar usuários sem a padrão e mudar o DNS do seu roteador para ir no banco, isso já é um negócio mais avançado. Acontecem ataques avançados e interessantes no Brasil. O que não é o geral, é porque o antigo ainda funciona bastante. ainda é na base da engenharia social, então ainda é muito na base de convencer alguém que está acontecendo alguma coisa, então as historinhas vão sempre mudando, agora é o seu cartão que vai ser bloqueado e se você não passar os aricenhas, você vai pagar 100 reais, agora é não sei o que, as histórias vão mudando. Uma coisa que muda muito é essa combinação aqui, da certeza de impunidade e a grande quantidade de oferta na open web. Isso o mundo mudou quase que inteiro, o mundo inteiro entrou na deep web, os atores, os fonos mais estranhos, tudo lento. No Brasil, você muito rapidamente, se você for no Facebook e for procurar por, por exemplo, mesmo cartão de crédito direto você já consegue, mas mesmo passagem aérea com 50% de desconto, de onde você acha que vem esses negócios? Então ainda tem muito. E o pessoal não desce, não porque é tonto, não porque sabe que, ah, não vou ser preso. O pessoal não desce porque não precisa, se você não forçar o pessoal a descer, porque na open web você consegue muito mais clientes, então o pessoal está lá. E cai o segundo problema, quando a gente forçar esse pessoal a descer, vai ficar muito mais difícil de prender eles. Então também, mesmo quando evoluir do jeito que a gente quer começar a botar medo no pessoal, você vai ter o efeito rebote que você não vai mais conseguir prender o pessoal. Então você vai vendo os casos, por exemplo, olha a besteira, essa história aqui é muito errada. Basicamente, eu imagino que o cara deu um SQL injection num e-commerce da vida e teve acesso ao banco de dados. E ele percebeu que estava caindo um monte de cartão no banco de dados. Aí, de novo, se não fosse fraude como serviço, ele ia ter que usar esses cartões. Perigoso. Então o que ele estava? Ele estava negociando o acesso a essa loja que salva cartões para alguém que tenha um laranja, ou seja, mais doido, no Brasil tem bastante esse número de doido que vai mandar entregar na casa dele mesmo. Mas você vê o cara bem esperto, ele vai lucrar e a chance desse cara ser preso é mínima, porque não vai ter o trace, você vai ter que prender quem está usando, que provavelmente não vai ser a pessoa que comprou, que vendeu, olha quanto tem que ir atrás até para chegar nesse cara. E vem o outro absurdo maior, que é a loja ficar salvando os cartões de crédito, que é talvez o maior absurdo disso. Lá fora que a gente tem os seus PCI standards e tudo mais, já tem regras bem rígidas de como você faz as coisas. Nem toda loja segue, mas já tem. Aqui, salvar a senha em texto puro, salvar cartões, ainda acontece muito. Então também o pessoal não está colaborando. Aí de resto de sempre, tirar foto com dinheiro, ali é dinheiro falso, na verdade. O cara vendendo full, cartões, só umas ideias. Ali, eu achei, foi de uma maldade, mas funcionou, e que é o pessoal ficar fazendo phishing de doações. Você acha que vai doar alguma coisa e você está doando dinheiro para o criminoso. Você está doando de uma forma, mas isso é de uma maldade, mas funciona. E funciona porque o pessoal também não imagina que alguém vai cometer um crime com você na hora que você vai doar dinheiro para crianças com câncer. Então vamos analisar rápido. Esse aqui eu achei bem divertido, porque o banco ali em questão, Bom, está escrito Santander. Santander tem uma ideia muito legal, que é usar o Two Factor Authentication. Todo mundo fala, tem que ter um Two Factor, não sei o que, não sei o que. O Santander tem. Então beleza, ficou mais difícil. Só que o pessoal vai lá e faz um phishing e pede o Two Factor inteiro. Sendo que o Santander avisa. Está bem chato até em fazer internet banking, porque você tem que ficar lendo lá. Você sabe que não pode. E beleza. E o pessoal meio que não aprendeu. Então, o que é interessante no Brasil? Como esses phishing kits, normalmente o pessoal nem quer mexer na shell, você não vai ter acesso ao banco de dados do site. Então você tem que ser rápido de uma forma de como você vai salvar essas informações. Lá fora o pessoal tem uma tendência muito a mandar no e-mail. Aqui no Brasil, o pessoal tem uma tendência muito a salvar no arquivo o texto. Então com o tempo você vai criando sua botnet, você começa a saber quais são os arquivos desse phishing que está aí nas informações. Você consegue ir direto no arquivo. Aquilo que a gente fez do DHL lá no começo, de ir no Google e buscar, aqui no Brasil eu nem posso dar exemplo para vocês, porque, mano, ia dar muita coisa. Muito errado. E já é direto cartão de crédito. Então, jamais. E o que eu acho curioso é que eles anotam tudo, aí você começa a aprender por que é legal ver isso? Você começa a aprender um pouco como funciona o brasileiro. Porque se você for ver tem a senha NET e a senha do cartão. E aí você começa a ver a relação, que a gente sempre fala a senha tem que ser maior. Mas, pô, o cara pega a mesma senha e põe um 1. Põe um 1, põe um 2. Você começa a ver muito disso. Um que eu achei interessante que eu não mostrei aqui é que nesses casos só salvava tudo quando a pessoa clicava em salvar. De acordo? Um dos caras o cara podia estar trolando mas parecia ser bem real ele começou a preencher o cartão e parou no meio. Eu acho que ele percebeu. Tá meio estranho isso. Só que ele ainda assim clicou em salvar. Ainda tinha as informações. Ele não percebeu que tava estranho e saiu fora. Ele terminou mas não quis preencher tudo. Uma coisa interessante então, né? Pô, digitar dá trabalho também. Você tá dando muito tempo pra pessoa pensar. A pessoa pode perceber algo estranho se a gente começar a pedir fotos de cartão. Então esse era um e aí agora eu juntei três. Juntei foto do cartão foto do cartão frente e verso e de novo two-factor authentication bem legal mas você vai lá e pede foto do two-factor authentication. E aí você começa a ver as fotos vão saindo. Várias coisas que a gente aprende. Primeiro que esse negócio de selfie tá tão grande que tinha um monte de selfie com cartão como aquela do extrema na direita em cima é uma selfie com cartão. Então tem um monte de gente que até na hora tira foto do cartão pra mandar pro banco que eu tiro uma selfie não põe o cartão no chão. Aquele da esquerda você vê em quantos estavam caindo isso é muito mas eu também fiz um combinado de vários. O cara da extrema esquerda aqui também esse Santander tiveram mais uns dois ou três tiraram fotos tão ruins mas tão ruins do cartão que você não conseguia ver o número. Tá muito desfocado. Então o cara se deu bem porque ninguém vai conseguir roubar o cara porque mano não dava pra entender a foto do cara. Aí você vê fotos do verso do cartão diversas fotos. Muita gente percebeu o que tava acontecendo e começou a fazer o upload de outras fotos. Essa é uma das poucas que eu posso mostrar nesse horário. Mas nossa fizeram o upload de umas coisas bem erradas. E em dois desses casos o criminoso fez o upload de uma foto e não tirou o ZTag Information. Tava lá o ZZIF e tudo. Você vê claramente que era alguém testando pelo tempo por tudo e tinha geolocation tinha tudo do cara. Porque você tem que testar também isso é upload de fotos. Você vai pôr um online e não vai dar uma testadinha. Você tem que dar um clique. Agora aqui no Brasil graças ao boleto agora tá mudando às vezes é prático que você nem precisa roubar nada você já vai direto e aí o pessoal começou a perceber começou a parar com esse negócio de você ganhou um milhão. Não. Faz uma promoção parece bem real essa promoção você faz uma promoção de 60%. Esse é um caso que existe existem promoções de 60% e simplesmente sai gerando boleto falso e o cara salvava os boletos então conseguia ver quantos boletos eram gerados. E pô aí você vê a mancada ele já tá indo direto te dando o boleto pra pagar ele não tá abusando não tá falando você ganhou uma TV não tá pedindo mil reais pra te dar um milhão tá te vendendo uma TV de uma forma bem real como as lojas vendem TV e o pessoal tá caindo não foi tanta gente que gerou o boleto era uma média ali de 10 12 às vezes 20 por dia mas meu se dois ou três tão sendo pagos e eram boletos de mil e duzentos o cara tava tirando ali de repente dois mil e tantos cinco mil reais e sem fazer nada só mandando a pessoa pagar direto pra ele e você consegue comprar esse tipo de serviço pra pagar direto pro terceiro se alguém quer receber dinheiro você me paga o dinheiro e eu faço esses tipos e eu ponho agora já não dá mas na época dava colocava pro dinheiro e direto pra você aí de extras só curiosidades continua vendo mais promoções e outras TVs promoções de Spotify entendeu o pessoal criando conta premium grátis de Spotify e a desculpa é você tem que pôr o seu cartão porque senão como que eu vou saber que você não vai ficar renovando toda hora você pedir CPF o cara sabe o que consegue gerar então vem bastante dessa desculpinha teve da Copa que foi bem esperto que era pro pessoal pra você concorrer a ingressos da Copa você tinha que pôr o seu cartão pra garantir que você não ia concorrer mais de uma vez esperto já não é mais oferecendo aquele negócio que era antigamente ganha um milhão o pessoal em gerência social o pessoal ficou bem esperto como o cara não tem acesso ao MySQL eu vi um caso que o cara te dava só 50 então ele alugava pra todo mundo gerador de boleto gerava 50 a hora que o contador batia no zero você tinha que pagar de novo pro cara continuar gerando então um jeito esperto de fazer isso o do iFish aqui só pra terminar foi o caso que eu falei é o Krebs tem várias histórias dessas se vocês gostaram o cara fez um serviço alguém de país latino fez um serviço de desbloquear o iPhone depois que rouba o iPhone você manda mensagem de texto pedindo a senha da cloud do cara pra tentar desbloquear os brasileiros usam isso muito mais do que qualquer país latino só que o primeiro cara que testou ele deixou as credenciais dele lá e o Krebs ele não ele manda nome manda foto não tem nada então deixavaram a vida do cara do coitado porque ele esqueceu da regra de apagar o primeiro e o curioso do iFish também é você lembrar que ele só funciona se você tem o celular roubado na mão então isso já é uma combinação do pessoal fazer phishing com a parte de crime normal a solução basicamente é que ela é paradoxal porque nas empresas de vocês funciona deixar mais seguro botando medo em todo mundo contrata alguém pra mandar phishing e chama na sala do gerente todo mundo que caiu no phishing e dá aquela bronca fazer coisas do tipo pro planeta inteiro pro Brasil principalmente pro Brasil isso não dá porque cada vez que você dá medo com a segurança no pessoal é menos gente que vai vai fazer transações online vai utilizar e-commerce e a gente precisa aumentar muito ainda o Brasil tem muito potencial pra crescer então você percebe o problema se você vai na febra ban você vai discutir esses assuntos você vê se tem um lado que pô tem que botar um pouco mais de medo na pessoa e tem outro lado falando não a gente tem que falar que é seguro pra mais gente usar é que não vocês já tentaram fazer sua avó usar qualquer coisa você começa não pode usar internet banking que é seguro aí ela começa a se empolgar aí você fala mas só toma um pouco de cuidado no que você fala toma um pouco de cuidado ela fala se eu tenho que tomar cuidado não é seguro então não vou usar o pessoal é meio extremista então é difícil achar uma solução pra isso ainda não tem e acabou pessoal espero que tenham gostado alguém tem alguma dúvida alguém tá bravo? então pessoal esse é o último slide eu não tenho twitter não tenho nada desses negócios mas o meu nome eu tenho um linkedin lá que eu respondo o pessoal adiciona tudo então quem quiser tem meu nome junto com a palestra tá aqui pode me adicionar no linkedin pode perguntar aí qualquer coisa e muito obrigado pela presença pessoal valeu